Gabriel Jesus aproveita falhas de Varane, City volta a vencer Real e vai às quartas atacante brasileiro tem nova grande atuação com um gol e uma assistência, time de Guardiola conquista a vitória por 2 a 1 e impõe primeira eliminação na Liga dos Campeões ao técnico Zidane. Tumão a missão era complicada, mas fica ainda mais difícil quando seu zagueiro não tem um bom dia. Com duas falhas de Varane, o Real Madrid não suportou. O Manchester City voltou a vencer o gigante espanhol por 2 a 1, agora na Inglaterra, e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões. Em um confronto recheado de craques, coube a Gabriel Jesus decidir. Com um gol e uma assistência, ele brilhou novamente e ajudou a impor a primeira eliminação da carreira de técnico de Zidane em um mata-mata do torneio. Ainda o City carimba o passaporte para Portugal e fará o final 8 em Lisboa. O adversário das quartas de final será o Lyon, que perdeu por 2 a 1 para a Juventus, mas avançou com o gol marcado fora de casa. A partida será no próximo dia 15, no José Alvalade, na capital portuguesa. Todos os jogos da reta final da Champions serão sem torcida e em confrontos únicos. Veja a tabela completa. 90 minutos sem o capitão Sergio Ramos. Suspenso, o Real Madrid teve a defesa como seu ponto fraco, mas não pelo substituto do ídolo. Militão foi seguro. A equipe de Zidane sofreu na saída de bola, e a pressão do City no campo de ataque foi decisiva. Os donos da casa abriram o placar aos 8 minutos da primeira etapa, depois que Gabriel Jesus roubou bola de Varane na esquerda e serviu o Sterling, que empurrou para o gol. O Sterling reagiram e se mantiveram no jogo. Começaram a ocupar mais o campo de ataque e, aos 27 minutos, Rodrigo fez boa jogada na direita e cruzou na medida para a cabeçada de Benzema, 1 a 1. Mas foi só. O Real Madrid foi pouco agressivo e deu espaços no meio para De Bruyne criar. Na segunda etapa, Coutões foi destaque. O segundo gol do City saiu de outra falha de Varane. Aos 23, o francês recuou na fogueira para o goleiro belga. Gabriel Jesus se antecipou e liquidou o confronto, 2 a 1. Para do confronto, Gabriel Jesus foi o nome dos dois jogos. No Bernabéu, fez um gol e sofreu o pênalti do outro. Em Manchester, deu uma assistência e marcou outro gol. Isso destacou com obediência tática, roubadas de bola e boas decisões no ataque. Ele chegou aos 23 gols e 10 assistências na temporada. É artilheiro do City na Liga dos Campeões, com 6 gols ao lado de Sterling. É o segundo jogador da história a marcar nos dois confrontos contra o Real de um mata-mata de campeões. Antes, Savane esteorou em Pelo United, em 2003. E chegou aos 14 em sua carreira no torneio, ao lado de Ronaldo Fee, Aldo Fenômeno e Adriano Imperador. Há sempre a primeira vez Zidane vive o momento inédito em sua carreira de técnico. Pela primeira vez, foi eliminado em um mata-mata da Liga dos Campeões. Antes, viveu 12 confrontos eliminatórios, incluindo três decisões, e passou em todas com o Real Madrid. É bom lembrar, o time merengue caiu nas oitavas de final do ano passado, para o Ajax, mas Solari era o treinador. O francês retornou ao comando logo depois. Marca centenária com um gol marcado no início do jogo, o atacante Ryan Sterling chegou aos 100 gols com a camisa do Manchester City. Desde 2015 no Clube Inglês, o camisa 7 tem 242 partidas disputadas e também deu 55 assistências. Na temporada, Raj fez 51 jogos, marcou 31 vezes e deu 4 assistências. Seqüência nas quartas de final, o Manchester City enfrentará ao Lyon, que eliminou a Juventus nesta sexta-feira, na Itália. A partida acontecerá em Lisboa, capital de Portugal, onde será realizada toda a fase final da Liga dos Campeões. O jogo acontece no sábado, dia 15, no estádio José Alvalade, a casa do Sporting. A vaga na semifinal será decidida em jogo único. Obrigado por assistir ao vídeo do canal, deixa seu like e comenta o vídeo. Até o próximo vídeo.